Música Voltamos! Galera, olha só! Então nós estamos retornando aí, depois do nosso intervalo, para esse segundo tempo de aula e eu vou então dar continuidade à nossa aula, né? E já que nós já trabalhamos até o tópico 4, trabalhamos 1, 2, 3 e 4, não estou certo? Tópico 1, conceito de direito penal militar. Tópico 2, princípio da legalidade e seus desdobramentos. Tópico 3, aplicação da lei penal militar no tempo, não é isso? Aplicação da lei penal militar no tempo e também seus desdobramentos. Tópico 4, nós trabalhamos a lei temporária e a lei excepcional, não é isso? A ultratividade gravosa da lei temporária e da lei excepcional. Então já faz o seguinte, coloca no seu caderno, tópico 5, tópico 5 no seu caderno. Olha aí, ó, 5. Você, policial militar, né, da toda e gloriosa Polícia Militar do Estágio Reais. Fala bem alto, Lucas, por favor. Bom, bom, era o tanto aqui, ó, Lucas, é isso aí, ó. Tempo do crime. A Polícia Militar precisa de alguém como você, meu querido. Tempo do crime. Tá bem? Tempo do crime. Gente, olha só, importante dizer que o Código Penal Militar adota a mesma teoria que o Código Penal Comum com relação ao tempo do crime. Então, em relação ao tempo do crime, Código Penal Militar e Código Penal Comum adotam a mesma teoria. Professor, larga de ser chato. Nós estamos numa aula de Direito Penal Militar. Por que o senhor está falando do Direito Penal Comum? Quando você olha para as provas passadas, por exemplo, que a UEG realizou aqui em Goiás, você vê uma questão que a UEG fala exatamente isso. Que o Código Penal Comum e o Código Penal Militar adotam a mesma teoria para tempo do crime, correto? Não é a mesma teoria para lugar, mas para tempo do crime, a mesma teoria. Qual a teoria adotada? A teoria da ação ou da atividade. E o que é a teoria da ação ou da atividade? O que é a teoria da ação ou a teoria da atividade? O que é? Presta atenção. Considera-se o momento do crime, ou seja, o instante que ele foi praticado, aquele da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, para eu definir qual lei será aplicada, eu não olho para o resultado. Eu olho para o momento que se deu a ação ou omissão. E ali, então, eu consigo definir qual lei será aplicada. Então, coloque o seu caderno. Considera-se o momento do crime, considera-se o momento do crime, aquele da ação ou omissão, considera-se o momento do crime, aquele da ação ou omissão, ainda que outro, ainda que outro seja o do resultado. Considera-se o momento do crime, aquele da ação ou omissão, daí você sabe que a ação ou omissão é teoria da atividade, ainda que outro seja o do... O quê, gente? Ainda que outro seja o do resultado. Ainda que outro seja o do resultado. Gente, então, olha só. Existem três teorias, né, que explicam aí o momento do crime, o tempo do crime. A teoria da ação, a teoria do resultado e a teoria mista ou da ubiquidade. Mas o Código Penal Militar, assim como o Código Penal Comum, preferiu adotar a teoria da ação ou da atividade. Tá bem? Agora, olha só. Seis. Lugar do crime. Lugar do crime. Qual é o lugar do crime? Gente, eu preciso definir lugar do crime apenas nos crimes à distância. Professor, o que são crimes à distância? Aqueles em que a ação ou o resultado ocorreram no território nacional. Certo? Isso são crimes à distância. Aqueles em que a ação ou o resultado ocorreram no território nacional. E claro, né, se a ação ocorreu no território nacional, o resultado ocorreu no território estrangeiro. Se o resultado ocorreu no território nacional, quer dizer que a ação tinha sido cometida no território, o quê? Estrangeiro. Isso é um crime à distância. É um crime que, em algum momento, ele passa no Brasil. No estrangeiro e no Brasil. Seja a ação ou o resultado, se dão no território nacional. Beleza. Olha só, aqui, gente, o Código Penal Militar, e é importante por demais isso aqui, o Código Penal Militar adota uma teoria diferente do Código Penal Comum. O CPM adota uma teoria diferente do Código Penal Comum. Professor, isso não é relevante. Gente, claro que é, está na sua prova. Em relação ao lugar do crime, Código Penal Militar e Código Penal Comum adotam a mesma teoria. Errado. Adotam teorias distintas. Por que que adotam teorias distintas? Olha só. Você vai ter que identificar qual é o crime com relação à conduta? Qual é a forma de manifestação da conduta? É um crime co-omissivo. Olha aí. É um crime co-missivo. E o que que é um crime co-missivo? Aquele praticado por ação. Ou se é um crime, se é um crime o-missivo. Que é aquele praticado por quê, gente? Por omissão. dependendo do crime co-omissivo ou o-missivo opa, vou ver aqui. Dependendo do crime co-omissivo ou o-missivo nós temos uma teoria distinta adotada pelo Código Penal Militar. Em relação ao crime co-missivo co-missivo aquele que é praticado por ação considera-se o lugar do crime tanto o da ação como também o que, gente? O do resultado. Significa que a teoria adotada é a teoria da ubicuidade. Ubicuidade. O que é a teoria da ubicuidade, gente? O que é a teoria da ubicuidade? Ou teoria mista. O que é a teoria da ubicuidade? Ou teoria mista? considera-se o lugar do crime aquele em que se deu a ação ou aquele que se deu o resultado. Professor, me dá um exemplo. Tropas brasileiras na fronteira de paz. Na fronteira, na verdade, entre Brasil e Paraguai. Ali na Ponte da Amizade. Que é uma ponte que divide Foz do Iguaçu da cidade do leste. Ou cidade do leste. Que é a primeira cidade do Paraguai divisa ali com Foz do Iguaçu. Só tem o rio que vai separar Foz do Iguaçu de cidade do leste. Ou cidade do leste. E a ponte que une que é chamada de Ponte da Amizade. A ponte da amizade entre Brasil e o que, gente? E Paraguai. Certo? Entre Brasil e Paraguai. Agora, olhem só. Olhem pra cá. Imagine que o militar brasileiro em serviço efetua um disparo de arma contra outro militar brasileiro em serviço mas ambos estão em território paraguaio. Do outro lado da ponte. Assim é muito próximo do Brasil. E o militar brasileiro alvejado é socorrido e levado a um hospital em Foz do Iguaçu território brasileiro. Então a conduta se deu na onde? A ação. Se deu na onde? No Paraguai. Mas o brasileiro foi trazido pro Brasil. Então, o militar atingido foi trazido para o Brasil. E cá morreu. Ou seja, morreu num hospital em Foz do Iguaçu. Eu pergunto, de acordo com a teoria da ubiquidade para o crime comissivo, o crime foi praticado no território nacional? Sim ou não? Gente, isso que é interessante. Eu aplico a lei brasileira aqui não é pela extraterritorialidade. Eu aplico a lei brasileira aqui pela territorialidade. Por quê, professor? Porque considera-se que o crime foi praticado no Brasil. E por que ele foi praticado no Brasil? Porque o resultado se deu em nosso país. Beleza? Sim ou não? Tranquilos a esse ponto, gente? Posso continuar ou não? Posso? Joia? Então, eu aplico a lei penal militar, né? Eu aplico a lei... Ninguém me corrigiu aqui, Resultado. Eu aplico a lei penal militar, eu aplico a lei penal militar ao crime cometido no território nacional. E em razão da teoria da ubiquidade, em razão da teoria da ubiquidade, o resultado se deu no Brasil, logo o crime considera-se praticado em território nacional. Logo o crime considera-se praticado em território nacional. Compreendendo, gente? Tranquilos? Agora posso dar um exemplo. Imagine que a conduta tenha se dado em solo brasileiro. E o resultado tenha se dado no estrangeiro. Porque o hospital lá no Paraguai era de melhor qualidade, então pra lá o brasileiro foi levado e socorrido. Morrendo no Paraguai. O crime foi cometido na onde? No Brasil e no Paraguai. Porque a ação se deu no território brasileiro, o resultado se deu no Paraguai. Mas o crime foi cometido nos dois lugares. Agora só, eu pergunto, aplica-se a lei brasileira? Sim. Em razão da territorialidade. Por quê? Porque se a ação se deu no território nacional, considera-se o crime aqui praticado. Entenderam, gente? Considera-se o crime aqui praticado. Diga, meu querido. Quando o crime é cometido no todo no estrangeiro. Esses dois exemplos que eu tratei, olha só, reproduzindo a pergunta do colega. Quando que aplica-se o princípio da extraterritorialidade? Nas hipóteses em que o crime foi cometido todo fora do território nacional. Ação e resultado tudo se deu no estrangeiro. Aqui não. Nos dois exemplos que eu citei, ou a ação ou o resultado se deram no território brasileiro. e portanto considera-se aqui o crime praticado em razão da teoria da ubiquidade. Porque é lugar do crime o da ação, mas também é lugar do crime o do resultado. Entenderam agora? Agora vem cá. E para os crimes omissivos, para os crimes omissivos, qual teoria é adotada pelo Código Penal militar para os crimes omissivos? aqui é a diferença do Código Penal comum? É aqui a diferença. Por quê? Em relação ao crime omissivo, considera-se lugar do crime o lugar em que se deu a omissão. Na verdade, o CPI não diz o lugar em que se deu a omissão. Lá no seu artigo 5, ele diz assim, no lugar em que se deveria dar a conduta omitida. Beleza? Ou seja, no lugar em que se deveria praticar a ação, mas o que na verdade ocorreu ali foi uma omissão. Qual teoria foi adotada pelo CPM nesse caso? Teoria da ação ou atividade. Teoria da ação ou atividade. Teoria da ação ou atividade. Então, presta atenção. Para o crime omissivo, aquele praticado por a ação, adota-se a teoria da ubiquidade, e para o crime omissivo, aquele que é praticado por omissão, adota-se a teoria da atividade. Gente, com a dica mnemônica que eu vou passar aqui, você não erra na prova, não tem jeito. Não erra. Ela é simples, mas você não erra na prova. Lá no Código Penal Comum, você aprende luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Aqui você aprende, a dica mnemônica é a seguinte, lu-a-ta. Lu-ata. Lu-ata. E por que que esta é a dica mnemônica, lu-ata? Porque em relação ao lugar, olha aí, lugar, nós vamos adotar duas teorias, ubiquidade, ou atividade. Crimes comissivos, crimes omissivos. Estou certo? Não é isso aqui? Entenderam ou não? Ação, ubiquidade, omissão, atividade. Não estou certo, gente? Não é isso? Agora, em relação ao tempo do crime, Código Penal Comum e Código Penal Militar adotam a mesma teoria e em relação ao tempo, nós adotamos a teoria da atividade. Da atividade. Muito bom. Teoria da atividade. Teoria da ação ou da atividade. Então, dica mnemônica, lugar, ubiquidade para o crime comissivo, atividade para o crime omissivo, e em relação ao tempo do crime, o momento em que ele foi praticado, nós adotamos a teoria da atividade. Está aí a dica mnemônica. Joia? Gente, olha só, eu vou abrir o tópico 7. Ele não é simples. Ele, na realidade, é bem complexo. Está bem? E eu vou mais, vou dizer mais. Nos últimos concursos, caíram algumas questões relacionadas a este tópico, relacionadas, tá? Relacionadas a este tópico 7. Um exemplo de tempo do crime? Claro, meu querido. Tempo é momento. Eu preciso definir quando que o crime foi praticado. É simples, olha só. Se eu sou militar inativa, e atiro contra outro militar inativa querendo matá-lo, eu efetuo o disparo hoje, neste instante, e o resultado morte ocorre daqui a cinco dias, qual que é o momento em que o crime considera-se praticado para eu definir qual lei está em vigor? O da ação ou missão. Porque em relação ao tempo do crime, nós adotamos a teoria da atividade. E qual foi a ação hoje? E não daqui cinco dias. Logo, logo, olha só, se ocorrer mudança de lei após a prática da conduta, qual lei que vai reger o fato? A lei do momento da ação, mesmo que outra seja do resultado. Agora, cuidado. Se a nova lei for benéfica, ela retragirá. Se a nova lei for benéfica, ela retragirá. Beleza? Então, vamos lá. Gente, agora sim, tópico sete. Tópico sete. Coloca aí, aplicação da lei penal militar no espaço. A aplicação da lei penal militar no espaço. Então, sete. Isso mesmo, né? Sete. Aplicação, olha aí, da lei penal militar no espaço. No espaço. Aplicação da lei penal militar no espaço. Vamos lá, gente. Ó, eu vou apagar aqui também, espero que vocês já tenham copiado, porque eu preciso confrontar agora o direito penal comum e o direito penal militar. É importante essa distinção aqui. Tá bem? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui só um instante. Tá, vamos lá. Olhem só. Todos pra cá, por gentileza. Gente, é o seguinte, ó. Funciona assim. Quando eu estudo o direito penal comum, na verdade, quando você estuda o direito penal comum, você aprende que no direito penal comum tem um princípio regra e tem um princípio de exceção. na verdade, você aprende que em regra, em regra, o quê? Nós vamos aplicar a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Essa é a regra. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no Brasil. E somente, excepcionalmente, é que nós vamos aplicar a lei brasileira ao crime cometido no estrangeiro. Então, gente, no direito penal comum, a territorialidade é uma regra e a extraterritorialidade a sua exceção. No direito penal militar, não. As coisas aqui são diferentes. E qual a razão dessa diferença? Presta atenção. Gente, nós estamos tratando de uma lei que vai ser aplicada aos membros das forças armadas e das forças auxiliares. Forças armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Forças auxiliares, PM e BM. Polícia militar e bombeiros militar. Certo? São as forças auxiliares. Principalmente, quando eu olho para as forças armadas, principalmente para elas, nós sabemos que existe movimentação de tropas militares fora do território nacional. Eu estou dando aula para vocês aqui agora. Inclusive, até vi um questionamento aí que está recaindo sobre a missão de paz no Haiti. Me parece que existe lá algumas coisas relacionadas a desvio de dinheiro. Está passando até nos noticiários. Eu vi isso agora recente. Não sei se alguns de vocês viram isso. de toda maneira, nós estamos aqui agora em sala de aula. Você agora, assistindo, imagino que até você assistir vai permanecer essa situação jurídica. Nós temos militares das forças armadas brasileiras numa missão de paz da ONU lá no Haiti. Não temos esses militares lá? Eles estão aonde, gente? Fora do território nacional. Professor, tudo bem. Mas eles estão lá na base militar brasileira. O território continua sendo estrangeiro. O território continua sendo estrangeiro. A soberania daquele país é preservada. Olha, professores, tem uma base militar brasileira. Tudo bem, meus queridos. O Brasil até vai exercer autoridade sobre aquele espaço territorial onde tem sua base militar. Mas o território não é brasileiro. Ele é estrangeiro. É assim como são as casas diplomáticas. Quando eu digo casas diplomáticas, eu me refiro a o quê? As embaixadas. As embaixadas, as embaixadas, por gentileza, dá uma encostadinha para mim, obrigado. As embaixadas, elas são o quê, gente? As embaixadas, elas são o quê? Estou falando com vocês. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil é o quê? O território brasileiro. Território brasileiro. Só que é claro que tem ali alguma autonomia por conta de tratados internacionais. Mas o território é brasileiro, não é estrangeiro. Está bem? O território é brasileiro, ele não é estrangeiro. Estão compreendendo aqui comigo, gente? Tudo bem? Volta. Como as Forças Armadas brasileiras, elas realizam missões em todo o território, né? O quê? do nosso planeta. A lei penal militar brasileira tem que alcançar os brasileiros militares em qualquer lugar que eles estejam. Por esta razão, eu aplico a lei penal militar brasileira ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional, e aqui eu me refiro à territorialidade, ou todo fora dele, ou fora dele. Aqui eu me refiro à extraterritorialidade. Eu quero dizer, diferentemente do Código Penal Comum, aqui no Código Penal Militar, a extraterritorialidade, assim como a territorialidade, é uma regra. Eu aplico a lei penal militar brasileira ao crime cometido em qualquer lugar do planeta. Compreendendo? Por quê, professor? Porque eu estou tratando de uma lei que vai disciplinar. E vai disciplinar o quê? Vai disciplinar as instituições militares e muitas delas realizam missão fora do nosso país. O que diz o Código Penal Militar em seu artigo 7º, que é o que nos interessa aqui, ó, que cai na sua prova? O que diz o CPM? Quase que esse quadro cai. O que diz o CPM em seu artigo 7º? O que ele diz? Ele diz assim. Aplica-se a lei penal militar brasileira sem prejuízo de tratados e acordos de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. E aqui nós estamos falando do quê, gente? Da territorialidade ou fora dele. Aí diz assim ainda, ó, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido condenado pela justiça estrangeira. Essa parte final está se referindo a o quê? A extraterritorialidade. Vamos colocar isso no seu caderno? Vamos colocar? Isso aqui, gente, tem uma importância fora do comum. Então coloca aqui no seu caderno. Vamos lá. Aplica-se o CPM o CPM porque o CPM é a lei penal militar brasileira. Certo? Aplica-se o CPM que é o Código Penal Militar ao crime militar ao crime militar cometido ao crime militar cometido no todo ou em parte no território nacional no todo ou em parte no território nacional Agora olhem comigo entre parênteses no todo ou em parte no território nacional entre parênteses territorialidade. Porque se o crime passa no Brasil Ele foi cometido no território nacional Tudo bem? Se ele passa no Brasil Ele foi cometido no território nacional Então no todo ou em parte no território nacional Ou fora dele Ou fora dele Fora dele qual é o princípio gente? Extraterritorialidade Então entre parênteses Extraterritorialidade Ou fora dele Ainda que neste caso Ainda que neste caso O agente esteja sendo processado Ainda que neste caso O agente esteja sendo processado Ou tenha sido condenado Pela justiça estrangeira Ainda que neste caso O agente esteja sendo processado Ou tenha sido condenado pela justiça estrangeira. Pela justiça estrangeira. Alguma dúvida? Acho que não. Só lembrando, quando que eu não vou aplicar a lei brasileira? Quando houver acordo ou tratados de direito internacional. Tá bem? Observação. Observação. Meu querido, esta observação possui uma relevância sem igual na sua prova. Por quê? Eu tenho que atenuar o bisinídem. Por quê? Se o indivíduo praticou um crime no estrangeiro, foi condenado no estrangeiro e veio para o Brasil, o que eu faço? Porque o cara foi condenado, às vezes até cumpriu pena no estrangeiro. Não é? O que faz? O CPM diz assim, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua aquela imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando forem diversas, ou nela é computada, quando forem idênticas. Isso não acaba, mas atenua o bisinídem. Então coloque o seu caderno, vamos lá, observação. A pena cumprida no estrangeiro A pena cumprida no estrangeiro Atenua aquela imposta no Brasil pelo mesmo crime Então a pena cumprida no estrangeiro Vamos lá, Tiagão, passando essa coisa, esse concurso. Não é não? A pena cumprida no estrangeiro A pena cumprida no estrangeiro Atenua Aquela imposta no Brasil pelo mesmo crime Atenua aquela imposta no Brasil pelo mesmo crime Atenua aquela imposta no Brasil pelo mesmo crime Quando forem idênticas Atenua aquela imposta no Brasil pelo mesmo crime Quando forem diversas Me desculpe Atenua aquela imposta no Brasil pelo mesmo crime Quando forem diversas Quando forem diferentes, né? Diversas Ou nela é computada Ou nela é computada Quando forem o que, gente? Idênticas Ou nela é computada Quando forem idênticas Pensando aqui, né? Eu sempre em aula, não tem jeito, cara Esses dias eu fiz um teste comportamental Pra descobrir qual era o meu comportamento Vou deixar vocês curiosos Mas tem lá, né? Não sei se alguém já fez aquele teste comportamental Águia Tubarão Gato Nunca fizeram? Lobo É um teste comportamental pra você identificar qual é o seu comportamento E como você pode inserir dentro do negócio Dentro de qualquer negócio Aí eu fiz o teste E dentro desses quatro comportamentos Um deles eu tenho 52% Que não é nem muito bom isso, na verdade O ideal é que a pessoa, às vezes, até seja equilibrada Tenha a habilidade de todos eles Mas eu tenho uma dessas habilidades em destaque Sabe? Assim, 52% do meu comportamento é Voltado pra essa Pra essa personalidade Pra esse comportamento Exato E aí, cara Uma das qualidades desse comportamento que eu tenho É que Pensa demais Pensa demais Sabe? É até meio distraído É por isso que minha mulher é puta comigo Você pensa Mulher odeia gente distraída, né? Mulher gosta dos mínimos detalhes Aí ela se fodeu, minha esposa Porque ela foi casar comigo Eu sou distraído Por um teste de comportamento Já fala assim, ó A característica desse Quem possui esse comportamento É ser distraído Distraído Por quê? Porque é uma pessoa que não foca no aqui e no agora Só foca no amanhã Tem algumas qualidades Fora de ser distraído tem uma qualidade Por exemplo, qual é a qualidade? É a capacidade de prever o futuro Em algumas vezes tem pessoas que até duvidam Eu falo coisas em sala Vai acontecer assim Depois acontece as pessoas falam assim Professor, como o senhor sabia? Eu não sei Eu só sabia É da minha Do meu comportamento Comportamento Desse teste de comportamento É natural Então O meu comportamento é intuitivo E por ser intuitivo Ele tem capacidade de prever Em alguns casos o futuro Gente, vai ficar pensando também Que eu estou falando aqui agora Que eu sou um adivinho Sem chance Não adianta eu mandar mensagem na minha página Para saber se você vai passar ou não Na porra desse concurso Eu só sei que você vai passar Se você estudar Isso eu sei Tá bom? Não é assim Não é nesse ponto É intuitivo em termos daquelas coisas Que você vai fazendo Eu faço Eu vou fazer uma coisa agora Eu penso Eu vou fazer isso E muitas vezes eu já sei Vai dar certo Mesmo antes de fazer Por quê? Porque é intuitivo Já tem essa Pegada Não é? E aí Estou aqui pensando Uma coisa que eu aprendi ao longo da vida Porque a gente não nasce sabendo tudo A gente vai aprendendo mesmo E é E esse Para esse meu comportamento Cara Quando eu identifiquei isso Para mim é algo assim Fora do comum O que eu aprendi? Eu aprendi que eu não posso Desacreditar em ninguém Eu aprendi ao longo da vida Que eu não posso Desacreditar em ninguém Quando eu olho para uma pessoa Por mais que as vezes Eu olhe para ela e fale Essa pessoa Ela tem muito pouca chance De conseguir Ela tem muita pouca chance De conseguir E eu tenho essa facilidade De identificar a pessoa Que tem mais facilidade Ou mais dificuldade Mas eu não consigo Desacreditar nela Sabe por que não? Porque ao longo do tempo Eu aprendi uma coisa As pessoas podem Com seu comportamento Mudar o futuro Por que as pessoas Podem com seu comportamento Mudar o futuro? Porque aquela pessoa Que talvez Nunca fosse conseguir Uma vaga Num concurso público Por ter uma série De limitações A serem superadas Pode ter o foco De um tubarão Que é um desses animais aí E ir atrás Do seu sonho Como um tubarão Persegue uma presa Ter um foco Tão grande Na busca Da realização De um sonho Que foca Para ele assim E foda-se O restante Dane-se E sabe o que Importa a opinião Dos outros? Nada Nada Importa nada Por que? Porque o sonho E o objetivo É mais importante Do que a opinião De qualquer pessoa Porque afinal de contas É aquilo que vai te trazer Felicidade Quando a pessoa Por mais limitação Que ela tenha Ela descobre Que é o sonho dela Que faz a felicidade E que alimenta A sua alegria Ela vai em busca Dos sonhos Sem se preocupar Com o que as pessoas Vão pensar Porque o sonho É algo mais importante Que tem na vida dela É a felicidade É a alegria Não importa O que as pessoas vão pensar Nem que as pessoas Pensem que você não é capaz Você se sente capaz E essa possibilidade De sentir-se capaz Atrai a realização Desse sonho Eu acredito nisso A atração do desejo De tanto desejar E acreditar Que é possível realizar Um dia Eu realizo E eu consigo Estar perto daquilo Estar diante daquilo Que eu sempre sonhei É a atração Do desejo Se você deseja Se você deseja E acredita que é possível Você vai realizar Por isso que o pensamento Positivo É algo Extremamente importante Para a realização De um sonho Quando você for fazer Sua prova Você não tem que ir lá Com cara de fracassado Não Ah, essa prova é foda Eu sou fraco Não Você não precisa Desconsiderar O seu concorrente Não precisa humilhá-lo Mas você pode Chegar de cabeça E seguir E falar assim Eu paguei meu preço Eu vim aqui capaz Eu paguei a etapa E eu vou conseguir Isso não é arrogância Isso é o desejo Que atrai A realização de um sonho Arrogância é qualquer outra coisa Menos isso Não é falta de humildade Falta de humildade É qualquer outra coisa Menos isso Isso é Atração por um sonho E esse desejo por um sonho Pode fazer você realizá-lo Então Levante a cabeça Nessa preparação Para o concurso Estude com ânimo Com determinação Porque a vitória Pode vir para você E pode vir agora Janeiro de 2017 E se vier O dia que chegar Você vai falar assim Valeu a pena Professor Realmente O senhor estava certo O negócio é andar de cabeça erguida Foda-se 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 Então é bom Sonhar como as águas E ter o foco de um tubarão Beleza? Se você sonhar como as águas Você vai lançar Voos altos E se você tiver o foco De um tubarão Você vai atrás Daquilo que se deseja Sem se preocupar Com tudo que está acontecendo Ao seu lado Vamos lá gente Volta pra cá Olha só Observação Já bati com vocês Não bati a observação? Já né? Tá Então agora 7.1 Para o senhor falar tanto Até esquece o que tinha falado Né? 7.1 Isso que é um cara doido Né? Observação 7.1 Aliás Agora observação Já tratei Tópico 7.1 Né? Distraído 7.1 Olha aqui ó Território nacional por extensão Território nacional por extensão Extensão Você sabe pra que serve território nacional por extensão? Pra que que serve Lucas? Pra nada Pra porra nenhuma Só pra cair na sua prova E te ferrar Gente Pra que que eu preciso saber O conceito de território nacional por extensão? Se eu vou aplicar a lei penal brasileira Ao crime cometido em qualquer lugar do mundo? Não preciso saber Mas cair na sua prova Porque tá na lei Tem o conceito de território nacional por extensão Não só cair na sua prova Como eu já vi em concurso passado Sendo cobrado E que a resposta era justamente o que eu vou dizer aqui agora O que que é o território nacional por extensão? São as aeronaves E os navios brasileiros Aonde quer que estejam Sob comando militar Ou militarmente utilizados Ainda que de propriedade privada Então vou colocar esse caderno? Vamos lá São as aeronaves E os navios brasileiros São as aeronaves E os navios brasileiros São as aeronaves E os navios brasileiros Aí continuem São as aeronaves São as aeronaves E os navios brasileiros Onde quer Que estejam Sob comando militar Ou militarmente ocupados Sob comando militar Ou militarmente ocupados Ainda que de propriedade privada Ainda que de propriedade privada Ainda que de propriedade privada Então, muito bem Não é território nacional por extensão Só são território nacional por extensão Os navios E as aeronaves Um tanque de guerra brasileiro Não é território nacional por extensão Porque não é nem navio Nem aeronave A não ser que este tanque voe Estou sacaneando, tá gente? Hã? Está bem? Joia? Vamos lá Boa, boa a sua pergunta Não é tanque de guerra Hã? Sim, sim Submarino sim Tá bom? Gente, volta pra cá Olha só Sete pontos Você quer saber se Submarino é navio? Submarino é navio Você quer saber? Não é isso? Submarino é navio Ó, eu respondo já já a sua pergunta De forma bem técnica Tá bom? Sete ponto dois Sete ponto dois Não, não Eu vou colocar sete ponto dois não Vou colocar como observação Melhor Tá bom? Eu coloco sete ponto dois já já Observação E se o crime for cometido a bordo De navio Ou de aeronave Estrangeira E se o crime for cometido a bordo De navio Ou aeronave Estrangeira Eu vou aplicar a lei penal militar Brasileira? Sim Se estiverem presentes duas condições Em lugar sujeito à administração militar E o crime Atentar contra as instituições militares Tudo bem? Então vamos lá Aplica Observação Gente, observação Observação Aplica-se A lei penal militar brasileira Aplica-se A lei penal militar brasileira Ao crime cometido a bordo Olha só Aplica-se a lei penal militar brasileira Ao crime cometido a bordo Ao crime cometido a bordo De navios Ao crime cometido a bordo De navios Ou aeronaves Estrangeiras Ao crime cometido a bordo De navios Ou aeronaves Estrangeiras Desde que Desde que Em lugar sujeito à administração militar 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 E o crime atente E o crime atente Contra quem, gente? E o crime atente Contra as instituições militares Então tem que ter as duas coisas Tem que ser em lugar sujeito à administração militar E o crime tem que atentar contra as instituições militares Pode ser, por exemplo Um porto militar Um quartel militar Tá bem? Um lugar sujeito à administração militar brasileira Tá bom? Volta pra cá 7.2 Agora sim 7.2 Agora sim Lucas, eu respondo 7.2 Conceito de navio Conceito de navio Aqui a coisa mais interessante Que tem no direito penal militar Coisa simples Mas de uma relevância Tão interessante No direito penal militar Qual que é a simplicidade disso aqui? Conceito de navio O que é navio? O que é navio? Qualquer embarcação Qualquer embarcação Sob comando o que, gente? Qualquer embarcação Sob comando militar Considera-se navio Qualquer embarcação Sob comando militar Por que, professor? Qualquer embarcação Sob comando militar Considera-se navio Presta atenção, gente Presta atenção De acordo com o artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal Militar, navio, portanto, é qualquer embarcação sob comando militar. Aí Lucas, olha pra mim, você tá dizendo, olha pra mim. Você me perguntou se um submarino é navio. Eu pergunto, é embarcação? Sim. E se for, se estiver sob comando militar, eu lhe pergunto, esse submarino considera-se navio para os efeitos de aplicação da Lei Penal Militar? Sim. Tá bem? Sim. Então coloca no seu caderno, considera-se navio qualquer embarcação sob comando militar. Considera-se navio qualquer embarcação sob comando militar. Aí gente, pra terminarmos a nossa aula, aqui, essa primeira observação aqui, tem artigo 7º, um parágrafo 2º. Tá bem? Artigo 7º, parágrafo 2º. Gente, olha só, 7, tópico 8 agora então, 8. Contagem, contagem do prazo. Contagem do prazo. Último tópico, tá bom, meus queridos? E eu encerro a nossa aula aqui, tá? E aí, lembrando que nós teremos na aula 2 continuidade a esse mesmo assunto. Eu vou continuar, tópico 9, 10 e assim por diante. Tá bem? Mas olha só, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. O que a gente precisa tratar dentro da contagem do prazo? Nós precisamos tratar do artigo 16 do Código Penal Militar. Gente, é uma coisa simples, mas já foi cobrado na prova aqui em Goiás, em 2010, que a Funcab fez pro cargo de soldado da PM. Tá? Era uma resposta da prova de 2010 da Funcab. Em relação à contagem do prazo, qual é a regra prevista no artigo 16 do CPM? Qual é a regra? Não é? Ó, qual é a regra? Inclui-se o dia do quê, gente? No começo. E contam-se os dias, os meses e os anos, conforme o calendário comum. Tá bem? Então, no computo do prazo, coloque no seu caderno, no computo do prazo, computo é sinônimo de contagem. No computo do prazo, no computo do prazo, inclui-se o dia do começo, ponto. Aí, continuem. Continuem. Contam-se os dias, os meses e os anos, de acordo com o calendário comum. Contam-se os dias, os meses e os anos, de acordo com o calendário comum. Galera, olha só, todos vocês aqui, por gentileza. Eu quero, primeiro, agradecer a todos os colegas que estão aqui na aula presidencial. Obrigado, vocês que vieram aqui prestigiar essa gravação. E você que está em casa, tá? Eu quero te convidar, aproveitar para te convidar, porque nós já estamos aí em reta final de preparação para o concurso da Polícia Militar de Goiás. Então, eu quero te convidar para toda segunda-feira, 23 horas, toda sexta-feira, 23 horas, e às quartas-feiras, às 15 horas. Então, segunda e sexta, 23 horas, e quarta-feira, 15 horas, para as nossas aulas, para os nossos plantões de dúvidas. Eu estou fazendo esses plantões de dúvidas ao vivo no Facebook. Ao vivo no Facebook, na minha página pessoal. Beleza? Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a nossa segunda aula de Direito Pela Militar. Valeu!